Como nós comunicamos através de rede social, através da imprensa geral aí, houve um vandalismo muito grande, conforme vocês pegaram as tomadas ali, eles destruíram, foi completamente destruído os dois banheiros. Não é que nem das outras vezes, que era uma manutençãozinha, entendeu? Vocês sabem que construção, ela é demorada mesmo por si só, tem encanamento, tem muita coisa que tem que ser alterada. E todas as vezes a gente remendava e eles quebravam, remendava e eles quebravam. Então dessa vez, como eles quebraram demais, a gente até andou publicando algumas fotos na rede social, nós tivemos que refazer completamente. É uma construção, a parte interna do banheiro é uma nova construção. Então não é uma reforma que você faz uma semana, dez dias, apesar de que pelas fotos que você fez, pelas tomadas que você fez, já está em fase de acabamento. Essa que é a questão, os banheiros foram vandalizados, os banheiros foram vandalizados e não teria condição de uso mais do banheiro do jeito que estava, nem o masculino, nem o feminino. Isso aí não é morador de rua, isso aí são vândalos mesmo que andaram pichando tudo aqui, picharam o banheiro lá, picharam os carrinhos que tem na praça aí. São pessoas que vandalizaram tudo isso aqui. Então, infelizmente, é um momento difícil que a administração pública vive em todos os lugares públicos, em todos os banheiros públicos que estão passando por esse tipo de coisa. E aqui está na mão do Argat já o pedido, está tudo programado aqui, nesse super poste aqui vai ter câmara. A partir de quando tiver câmara vai ficar mais fácil de fiscalizar. Nós fomos questionados, inclusive vereadores ligaram para a gente, ah, por que não colocou banheiro químico? Agora, se eles destroem banheiro de mármore, você imagina se colocasse banheiro químico aqui e amanhecer incendiado. E não tem uma logística para você colocar e retirar todos os dias. No dia dos pais, que foi um dia de um evento maior, a gente colocou, a gente se mobilizou, colocou banheiro aqui para poder atender as pessoas. A gente está atendendo senhoras, idosos que precisam, os funcionários têm cedido o banheiro particular nosso aqui para eles. Agora a gente não tem como atender todo mundo e eu espero que, se não chover muito essa semana, como eu falei para um vereador que me ligou ontem, eu espero que essa semana a gente possa estar encerrando, porque agora só falta o piso, vocês viram aí, só falta a parte de acabamento, as paredes já estão levantadas, é só o piso e o acabamento mesmo.